Trabalhadores do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora paralisaram as atividades ontem à tarde. A manifestação durou aí cerca de 5 horas. A categoria estava protestando contra a extinção da função do cobrador do município. Vamos assistir. Quem tentou cruzar a cidade na tarde dessa terça-feira se deparou com os ônibus parados. Os trabalhadores do transporte público paralisaram as atividades em ação contra a extinção da função de cobrador em Juiz de Fora. O motivo dessa manifestação aqui hoje é devido a gente ser mandado embora. E tipo assim, como eu e como todos aqui precisam do nosso emprego para manter nossas famílias. Então a gente juntou junto com a nossa classe para impedir isso. A manifestação vem após o consórcio via JF informar que todos os veículos da frota passariam a circular sem os cobradores aos domingos. Ainda conforme a representante, um grupo de trabalhadores foi convidado para uma reunião com a empresa responsável pela frota. E o que ele esclareceu para a gente, que os boatos estão circulando, é que nenhum cobrador foi mandado embora, que chegou para a gente de manhã, que 40 cobradores foram demitidos na parte da manhã. E ele falou assim, que nenhum cobrador foi demitido e que ele vai manter o serviço da gente, ele não vai mandar ninguém embora. Em nota, o consórcio via JF informou que repudia a ação, classificando a paralisação do transporte coletivo como ilegal. O consórcio considera a ação altamente prejudicial à população e contrária aos princípios legais que regem o funcionamento do transporte público. Ainda em nota, o consórcio via JF informou que vai acompanhar os desdobramentos desse caso e está disposto a buscar soluções justas e que beneficiem a todos os lados. A Prefeitura de Juiz de Fora afirmou que sempre esteve em contato com os trabalhadores rodoviários e que acompanha atentamente o movimento comprometida que a população de Juiz de Fora não seja lesada em seu direito ao transporte público. Trata-se de uma movimentação realizada por uma parcela de trabalhadores do transporte rodoviário. Descontentes com as tratativas firmadas entre o sindicato da categoria e a representação patronal. Importante ressaltar que esses entendimentos são de natureza trabalhista, entre empresários e trabalhadores nos quais a Prefeitura não é parte. O fato gerador do movimento a saber a circulação de ônibus aos domingos sem cobradores não foi comunicado oficialmente em algum momento à Prefeitura ou ao Comitê Gestor do Transporte. A Prefeitura reitera o seu compromisso de exigir o cumprimento da Lei 14.209 de 2021, que assegura a manutenção dos postos de trabalho. A Prefeitura também informa que o Comitê Gestor do Transporte foi convocado por uma reunião extraordinária nessa quarta-feira, dia 17 de maio, em caráter de urgência na qual serão discutidas as soluções para esse problema. Com mais de quatro horas de duração, os ônibus ainda estavam paralisados na região central e em outros pontos da cidade. As pessoas que esperavam por condução compreendiam o motivo da paralisação, mas estavam revoltadas com a falta de ônibus na volta para casa. Na realidade, eles estão certos em fazer a manifestação deles, porque o país precisando de emprego, agora vai fazer demissão, é inadmissível. E a revolta da população agora é mais do que aceitável, por quê? Eles tiraram as pessoas de casa de manhã para o trabalho. Como é que volta para casa agora? Desde duas horas e quarenta minutos, nós estamos aqui no centro da cidade, esperando condução para ir embora. Ninguém avisou que o ônibus ia parar, senão ninguém tinha saído de casa. E como que a gente vai embora agora, neste momento, com a situação dessa? O que vai fazer com o povo? Nós vamos ficar aqui esperando a boa vontade de resolver a situação da cidade para a gente poder ir embora? É, servendo ali bronca para todos os lados, o problema dos trabalhadores do transporte público de Juiz de Fora, também das pessoas que ficaram ali sem ônibus. Vamos ver como é que o pessoal está comentando sobre isso no chat da nossa live do YouTube. Começando aqui com a Dalvelena. Bom dia, Boia! Queremos saber por que ficamos ontem sem ônibus? Está aí respondido na matéria, a Dalva explicando por que ontem não teve ônibus e ontem e hoje. Hoje, de acordo com as informações que a gente apurou, com todo mundo que é responsável, está tudo normal. Mas teve muito carro na rua, muita gente ainda insegura, isso pode ter impactado. Dalvelena, tive que vir de Uber ontem lá da Zona Norte. Eita, Dalva, deve ter tido um prejuízo aqui, né? O Silvio Martins hoje ainda está muito lento, mas pelas alterações da Benjamim. Uma obra que está acontecendo que a gente mostrou também, o Silvio falando da lentidão. Aqui a Daniele falando, hoje foi mais tranquilo para vir trabalhar, mas ficou com medo do ônibus parar no meio do caminho. A Cida dizendo, Boia, hoje em Filgueiras teve ônibus normal até 10h30 da manhã, que era a hora que ela devia estar de olho, depois ela veio aqui acompanhar a gente. O Edilson dizendo que não mora em JF, mas ontem estava no bairro Centenário, aqui em Juiz de Fora, na casa de um cliente. Quando ele saiu por volta das 17h, estava tudo congestionado. É na hora que a gente estava ali acompanhando o Pedro Paulo dizendo, no horário que eu fui para o trabalho, 5h20 da manhã, os ônibus estavam normais. Então, Pedro não teve problema, que bom. Vamos ver, seguindo aqui, as pessoas dizendo em relação a isso. O pessoal comentando sobre os outros assuntos de hoje aqui do nosso jornal. O pessoal dizendo aqui, o Geraldo falando, manifestação justa dos trabalhadores, sem todo o apoio. É sempre uma classe apoiando a outra. A gente sente os impactos, mas tenta também compreender o lado de quem está ali pleiteando um direito de trabalho e manutenção de postos de trabalho, sobretudo, que há tempo que a gente não falava de problema no transporte coletivo de Juiz de Fora. Tomara que resolva logo e a gente não volte a falar.